Chegamos! Olha que linda dessa imagem, gente! Já estamos aqui na fila do estacionamento para entrar no Universal. Yey! Estou muito feliz, gente! Não consigo fingir o costume! É a realidade aqui, ó! E hoje é um dia maravilhoso, sabe pra quê? Pra gente começar mais uma aventura! E hoje eu estou aqui nesse dia lindo no Universal Studios pra gente fazer mais um dia de parque aqui em Orlando! E eu estou muito empolgada e muito feliz por esse dia! Eu não sei fingir o costume! Eu estou muito feliz, não adianta! Olha aqui! Nem dormi essa noite, vocês não tem noção! Quando eu falo que estou muito empolgada, é muito empolgada mesmo! Disney eu não vi tanto problema, mas aqui... Nossa! Estou muito empolgada! Bora, bora, bora! A gente mal chegou e eu já estou o quê? Suami! Está um calorão aqui, um monte de gente! E é isso! O parque aqui... Opa! Quase que o meu caiu! Coitado! O parque aqui é dividido por áreas também! Então eu vou começar... Eu não vou nas áreas que eu mais quero não, porque é pra lá que está todo mundo indo, que é o Harry Potter! Então eu vou andando devagarzinho aqui... Vou vendo as atrações que eu quero ir... E eu já estou aqui na área de Minions! Então provavelmente o primeiro brinquedo que eu vou fazer vai ser o brinquedo dos Minions! Eu sei que tem muita gente que fala que não vale a pena, mas mesmo assim eu quero ir! E é isso aí! Olha! É ali que eu vou! Casinha dos Minions! Minion Land! Bonitinho! Pois eu vou vir aqui tirar a foto e filmar! Mas eu vou aqui! Primeiro! Aqui, gente, tem uma fila só de 20 minutos, então é por isso que eu resolvi vir aqui de uma vez mesmo! Todo mundo fala que a fila aqui dos Minions é uma fila muito longa, mas aqui agora está só de 20 minutos, então bora lá! Hoje eu bora lá... Então eu vou ver, né?! Eu penso ali no outro dos Minions, mas o que ele está falando? Que com essa pessoa que está!? Não deveria ir Então talvez eu vá mais tarde Gente, eu acho que esse é o dia mais calorento de todos Até hoje aqui em Holanda Tá úmido, tá quente Vem um sol, um sono de sol A gente não sabe de nada E eu tô assim, suando Real Não é que tipo assim, eu tô exagerando É eu tô escorrendo Aqui no The Tonight Show Deixa eu ver isso Ai, eu não sei, eu tô escorrendo Ai, eu não sei, eu tô escorrendo E eu que achei que não ia gostar do Jimmy Fallon Mas é muito legal Só que quem fica tonto, fácil Nem eu, eu tô um pouco tonta ainda Toma cuidado Se eu tiver labirinti, se eu tiver atacada Não vai não Porque você vai perder o resto do seu dia O resto das suas férias, enfim Mas é bem legal Tem uma pracinha aqui agora Que eu tô chegando Vou dar uma paradinha aqui Porque eu fiquei meio tonta Pra depois a gente continuar Tio Andar Mais O solzinho agora Tá resolvendo dar o Hello mesmo, né Mas, enfim Aqui Tem uma lojinha de Natal Eu tô até pensando em passar, né Só que eu não posso tomar mais nada Eu vou passar a vontade Mas vamos entrar só pra vocês verem Que dor do herlo forte Isso aqui é um flechinho de árvore Quarenta bandas Amei Quarenta instante Queria levar, viu Por exemplo, um flechinho da Betty Booth Dezesseis, noventa e cinco Acho caro, né Enfim Partiu Vamos lá Dezesseis Uh Dvochinho Compressa Regul, não sei É Tratado Que gracinha Vai tirar uma foto, achei tão bonitinho Ali, Transformers Eu acho que o brinquedo de Transformers é outro simulador Vou até olhar aqui Mas se for, eu não sei se eu vou não Essas lojas não são lojas, isso aqui é cenário Tipo assim Então não tem nada aí Desiste de loja Um bar em Londres Aqui Já é Não tem a mão, eu não sei Deixa eu ver se eu vou querer ir nando Acho que eu não vou na mão Não, eu acho que eu vou passar mais Se fosse qualquer coisa eu volto Ai Jesus Pode saber de onde está vendo essa música Que vibe legal Ai 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 Não tem nada Ai 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 Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo O que é isso? Gente, tem single rider Uhul O negócio é que Eu acho que não tem tanto detalhe Talvez, igual tem nas outras filas Deixa eu tirar Deixa eu tirar todos os lados E vamos falar offline Copy isso, Tej, e deixe todo mundo saber Deixem seus telefones Nós não queremos o Shopping traque suas localidades Estou tão feliz com um single rider Será que tem muitos Assim Se tiver vai ser maravilhoso Não tem o meu Nunca tem Nunca tem o meu Enfim Triste, se eu tivesse eu ia comprar Olha essa blusa Trinta e cinco dólares Achei bonito Ó, tem essa também Só que a gola dela é em um Trinta Vamos ver mais Trinta e cinco dólares Olha o carro R$45,95 R$26,95 As coisas aqui são mais baratas Do que no Universal Sim Trinta e cinco dólares Certo Olha a coisa do Mustang Que legal 25 dólares 19 dólares Essa placa aqui é quanto? 12,95 Nossa, dá vontade de levar Para o Paulo colocar Os presentes Acho que eu vou levar Saindo aqui Atrasando Velozes e Furiosos Gente, é muito legal Muito legal Não fiquei tontora nenhuma É um barulhento Se você senta na beirada Tem hora que assusta, sabe? Mas a graça está aí, né? Muito legal Amei Se der tempo, hoje eu ainda vou de novo Até que meu horário está ótimo hoje Ainda não são 10 horas da manhã Eu já fiz três brinquedos Aqui do nada tem umas lojinhas É igual Disney mesmo também King's Cross É aqui, gente Que a gente pega O Expresso de Hogwarts Eu não sei se eu vou fazer isso Porque eu acho que para aí está de boa Mas eu acho que para voltar Um pouquinho mais para frente Ali da estação A gente já acha aquele ônibus de três andares Que é aquele ônibus É, famoso Que fica rodando a cidade Sabe? Então É isso E aqui A gente entra lá na área de Harry Mas primeiro eu quero Viver esse ônibus aqui Olha que lindo E os cast members Que estão aqui Que vão estar dando tchau pra gente A fila está crescendo aqui O que eu vou fazer Eu vou olhar atrás do ônibus Porque olhar atrás A gente tem uma portinha Consegue tirar foto Que ainda consegue ver Porque não tem ninguém Atrás, gente Vocês conseguem entrar E Olha só como que é legal aqui Tem cama Tem as malas Os viajantes Ali em cima Tem mais cama Está vendo? Tem um buraquinho Dá para ver Cadeira e tudo mais Vou tentar tirar uma foto aqui Porque tem pouca gente Escondidinho aqui A gente tem Hogwarts A área mais esperada Olha tem a loja Dos Weasley Muito legal Aqui vamos Um, dois, três Amém Um, dois, três Amém Amém Vamos fazer uma rasta Toda vez que quem tem a varinha interativa Quando encontra essa plaquinha dourada no chão Tem alguma magia que pode fazer Nesse caso aqui é fazer chuveira Aqui é a lojinha dos animais de Harry Vamos mostrar o que está aqui Vamos mostrar o que está aqui Esse aqui é o de verdes 40 dólares Que linda E esse aqui tem dois Que é o de verdes E a outra, 35 dólares Essa caneca aqui é linda Só que eu não consigo levar mais nada pra casa 22, essa É a norzinha Ok, eu divido de novo 22, essa Fofa, né? Aqui tem uma cobra gigante E ela mais O ratinho do Ron, eu esqueci o nome dele Mas é um nome engraçado Peraí, eu trouxe um trem assim Ele é fofinho Olha o cachorro do Hagrid 29,95 E a moto do Hagrid Que tá bem aqui Muito legal Se eu preciso escanear o ticket Vai abrir alguma aleatória É, a minha abriu essa daqui Na hora de fechar É a mesma coisa Então, gente O que que rola? Minha mochila tá muito cheia E eu não vou pagar louco Daqui a pouco Ela vai esvaziar Aí eu vou de novo Lá tem single rider Então acho que eu não vou ter problema Em Com tempo de fila E eu vou pegar agora então Uma manteiga Uma cerveja manteigada Pra gente experimentar De qual que é, né Porque Assim, a gente precisa experimentar isso Não tem como sair desse par Sem Experimentar A famosa cerveja manteigada Do Harry Potter É, aqui que a gente pega A cerveja manteigada Já tem uma pequena fila Pode experimentar Assim, a cerveja manteigada junto Custou nove dólares E eu peguei a versão Frozen Porque tá absurdamente calor É de baunilha É gostosinho Gostoso, vai Mas é de baunilha Não imaginei que teria esse sabor, não Bem bom Experimenta Como é que tá na lojinha Dos Luizias Agora Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uns 3 dólares cada coisinha dessa Tem isso tudo? Isso aqui é enfeite de árvore de natal, tá? Que bonés A blusa tradicional Um monte de gente com essa blusa aqui Olha os casatos, 109 dólares os casatos Não, 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 não Aqui é uma loja de doces daqui Então você vai encontrar aqui os feijãozinhos de todos os sabores, o saco e tudo mais 13 dólares os feijãozinhos O gigante, 30 30 dólares o grandão Mas é um chocolate ao leite E esse aqui é 3 por 35 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só que eu vou esperar esvaziar um pouquinho a minha mochila Que eu não vou pagar Locker maior Vou deixar E vou dar um rolê agora pela área de Simpsons Que eu acho que é a área mais Mais bonita assim Toda colorida e tudo mais Mais instagramável aqui do parque E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Bora entrar aqui no A lojinha do Simpsons Ó, aqui você pode comprar esse copo por R$10,95 e aí depois você só coloca o refil Tem muita gente usando essa roupa do Homer, da Marge Ah, esse daqui também é... Uai Ah tá, isso aqui é uma camiseta que vem dentro da latinha Entendi Que preço R$35 Olha que linda essa caneca R$17 Olha o Spike R$25 Aqui tem esses copinhos com nomes das pessoas, mas R$12 copinhos de short Aqui pelúcia, vamos ver, Bart R$21,95 E o Homer, o Homer é um pouquinho maior, R$24,95 Isso daqui que eu não sei o que que é R$21,95 Aqui pra colocar... Ah, eu acho que esse aqui é de refri também, porque tem o de pipoca, só não achei ainda Gente, não tenho maturidade pra isso R$11,00 R$11,00 Será que eu levo? Gostei Não sei, vou pensar Olha isso também R$11,00 Também Mas tô pensando seriamente em levar isso aqui Eu não tenho maturidade pra isso, pra colocar isso na minha geladeira Bonezinho do Homer R$26,00 Tem esse copo aqui, ó A garrafinha de refil só que de donut Também Olha a mochilinha do Simpsons Ai, que bonitinho R$65,00 E o que que é isso que eu queria saber? Playing cards Hum Vem cá Ó Sim Tem uma lojinha só da Duck Saindo ali da outra lojinha É, tudo da Duck Olha o negócio, tem a tagzinha de mala R$6,95 R$16,95 R$16,95 Essa é a lojinha do donut gigante Porém, gente O donut gigante custa 10 dólares E assim Eu não tenho coragem Sério Tenho dó de dar 10 dólares num donut Mesmo sendo gigante Achei um lugarzinho aqui com mesa pra sentar Tô muito cansada, gente Vocês vão ter noção Vou comer Enquanto eu descanso Pra descer tudo E depois eu conseguir ir nos brinquedos Que eu tô com medo de ir nos brinquedos e passar mal Tinha um esquilinho mal Bonitinho A área dos Simpsons é muito legal Muito legal mesmo E as áreas aqui Elas são maiores Tipo é uma mini cidadezinha Sabe Com tudo nos cenários Então assim Eu tô achando isso bem mais legal Do que quando a gente compara isso Com a Disney Só que a Disney Tem outra coisa Tem muito, mas muito mais detalhe Do que aqui Então todo lado que você olha É uma coisa diferente Tudo, até o banheiro É temático E aqui pelo menos até onde eu fui Não é temático, sabe Mas é legal Devidamente alimentada Descansada Agora vamos dar mais um rolezinho Tem algumas coisas que eu vou Procurar aqui específicas Como o MIB Como o Transformers Que eu quero ir também E olha só Aqui tem esse negocinho Pra se refrescar Legal, né Mas como eu falei pra vocês Lembra que eu falei Que a Disney É muito mais temática Então tipo Esses chuveirinhos Lá na Disney Tem É temático do lugar Sabe Ali não tem nada É só simplesmente O chuveiro e fim Então é esse Que é o nível de detalhe Que eu tô falando pra vocês Da Disney Entendeu Então é isso E eu quero Vou parar ali Pra eu dar uma dica Pra vocês Pra eu não esquecer De dar essa dica Porque toda hora Que eu uso Eu falo Vou falar pro povo Pra poder usar isso também Porque isso aqui É a melhor coisa que existe Só que Eu esqueço de falar É Deixa eu só ver uma coisa aqui Só um segundo Olha Olha Já já Sabe que eu vou Ah Acho que eu vou Isso que eu vou Animais treinados Isso que eu vou Então é um lencinho Que eu comprei Thank you Ok Então é um lencinho Que eu comprei Lá na Na Dollar Tree Um dono Gente E o negócio É muito bom Porque você vai Ao longo do dia Você vai cansando Vai suando E tudo mais Não precisa limpar a mão Não precisa fazer não sei o que É isso Pega e usa ele E ele realmente é bem refrescante Sabe Vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho O lencinho que eu tô falando É isso Então compra Vale muito a pena E carrega ele Vale muito a pena mesmo Vale muito a pena Só pra atualizar vocês No show É dispensável Assim Bonitinho Mas totalmente dispensável É É É isso aí Não quero ficar falando mal Não Mas é isso aí Acho que vocês entenderam Uma lojinha do Bob Esponja Aqui E aqui E aqui A gente vai Pra gente tomar Também 15 dólares Blusinha do Patrick 27 dólares Do Lula 13 dólares De um chaveirinho Com nome Aqui é tipo uma pulseirinha Com nome também 11 dólares Ela é de borracha Uma bolsa Mochila Aquelas de couro 82 dólares Nossa Esse cabem Isso aqui eu não faço ideia Do que ser Vamos abrir pra ver Tem que apertar pra abrir Ah é uma carteira Tem um monte de chapéu Diretamente da fenda Do biquíni 28 dólares Chacalzinho E aí Gente E aí E aí E aí E aí E aí Sete dólares. Gosto. Olha o Lula Molusco. Vinte e dois dólares. Mas o dele é mole. Olha o Super Bob Esponja. Vinte e nove e noventa e cinco. Hamburguer de Siri. Por Vinte e um e noventa e cinco. Olha que legal. Isso aqui é um porto-retrato. Deixa eu ver quanto que ele custa. Vinte e sete dólares. Abacaxizinho. Que fofa. Vinte e dois dólares. Roupinhas da finda do biquíni. Trinta dólares. Não sei o que que é isso. Ah. Uma bola que você coloca no braço e fica jogando. E essa caneca que é super famosa. Que é a caneca quadrada do Bob Esponja. O preço. Vinte e um dólares. Bora passear e olha mais coisa. Aqui é a lojinha do ET e aonde acontece também o brinquedo. O brinquedo é esse que é super clássico. Esse daqui e o da Múmia são os mais clássicos desse parque. Só que eu não vou porque ele vai me deixar enjoada. Todos os dois provavelmente vão me deixar enjoar. A gente passa na lojinha. Be good. Trinta e cinco dólares. Trinta e cinco dólares. Trinta e cinco dólares. Olha ele dentro da festinha Gente, que coisa linda R$35,00, não acho, cara Só que eu acho é o seguinte Não tem como eu levar É muito grande Olha Faz muito linda Um super chaveiro de ET R$15,00 Faz ideia o que seria isso Aquela bolsa clássica Da Universal R$28,00 E essa jaqueta que eu acho linda Sempre tá cheia Sempre falava, quando eu for na Universal Eu vou comprar uma jaqueta dessa Até parece Cadê o preço? Falar nisso Não sei o preço Mas essa é muito cara E não levarei Com certeza Mas eu sempre falava isso Olha quem tá ali Estou sentada Porque eu não tô aguentando ficar em pé Tô esperando começar o show de horrores daqui E não dá pra ficar em pé Gente, ontem eu andei de mar Mas tô guardando aqui sentada E bora lá Daqui a pouquinho já começa já Gente, simplesmente uma boa show Até que eu gosto Foi muito legal Achei que eu não fosse entender A maioria das coisas Mas dá pra entender tudo É bem tranquilo de entender O vocabulário é bem facinho de entender Então gostei muito Dei muita risada Muito, muita risada Muito legal E aí 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 Saindo agora do Born Eu nunca tinha visto ninguém falando sobre Eu achei muito legal Muito legal mesmo Uma mistura de tecnologia com a ação De verdade, sabe Muito legal, vale a pena E não tinha fila, não tinha nada Quando eu fui, então valeu a pena Galera, pra atualizar vocês O que eu já fiz aqui Eu fui no Mib duas vezes É muito legal, é de tirinho Só que ele dá uns giros 360 com a gente, rápido Se a pessoa não ficar esperta Ela passa mal E foi muito legal Fui duas vezes Na Single Rider Eu não tive nem que esperar direito Então foi ótimo E agora eu tô indo Lá no Gringotts E depois de lá Eu vou embora Porque o parque já tá fechando Sei que tá claro ainda Só que tem um negócio de Halloween aqui Então eles estão diminuindo o espaço Pra gente andar aqui, sei lá Eu acho que é hoje Porque hoje é sexta-feira Então deve ter alguma coisa aqui Relacionada ao Halloween Porque todo lugar que você olha Tem alguma coisa falando, sabe De festa de Halloween Então deve ser isso, né Imagino Mas é isso então Então eu volto aqui E a gente conversa Essa daqui, a do lado É toda a galera que tá indo pro Halloween Tem áreas lá que você não consegue andar aqui mais Mentira, gente É Ainda vou dar um rolezinho aqui E... Tô na loja E... Ainda eu acho... Eu acho... Vamos ver se eu animo Comer no... Não é Hollywood, gente Como chama no Hard Rock? Café Adoro Hard Rock, gente Sério Real Muito gostoso Então... Vou dar só um rolezinho aqui E depois acho que vou pra lá Ainda não tô Comer no Hard Rock Ok NextBились Já Mine Esse É plays Alivan Em O que é isso? O que é isso? E aí, tá vendo o negócio de Halloween que eu tô falando, princesa? Todo lugar tem um trem desse Então, olha lá Ai, ai Gente, deixa eu conversar com vocês É o seguinte Tô muito feliz Já são cinco E então É quase seis, né? Então vamos contar aí Dez horas de parque pra alguém sozinha Tá maravilhoso E gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu não peguei fila em nenhum brinquedo nesse parque Nenhum, absolutamente nenhum Todos que tinham single rider eu fui E a maioria dos outros que não tinha single rider Eu não precisei esperar Então Foi incrível Acho que eu fiz umas oito atrações aqui Pois eu vou contar Enfim E... É isso então, gente Vou me despedindo vocês Daqui mesmo do parque Vocês terem um tchau mais legal do que os outros dias E é isso A gente se vê amanhã No Island of Adventure Tchau